Mano, olha, eu vou dizer para vocês... Cala a boca! Um, dois, testando. Alô, um, dois, testando. Galera, vamos começar aqui, ó, o nosso podcast. Temos um convidado maravilhoso essa semana, Cid Boiadeiro. Um prazer ter você aqui no nosso programa. Que legal. Então, Cid, eu tô com várias perguntas, assim, super maneiras, interessantes para falar com você aqui. Você já roubou, assim, pilha em supermercado? Tudo bem, não precisa responder. Também não fala da vida pessoal. Oi. O que a periguete forasteira está fazendo aqui no quarto do meu pai? Eu tô tentando aqui gravar meu podcast. E por que no quarto do meu pai? Porque é um cenário bacanérrimo, maneiríssimo. Tem aqui, ó, premiados, discos de platina. E porque o teu pai é alfabuoso, né? Mas ele não dá entrevista para quem tem menos de 100 mil seguidores. Mas eu tenho quase isso. Quanto? Eu tenho 15. 15 mil? 15 puro. 15 puro? 15 seguidores? 15 seguidores. Caiu desvesti de nossa mente. Que isso? Por que está escacarejando tão alto? Fiquei lá fora preocupadíssima com você. Eu tô tentando fazer essa garota aqui, tô tentando convencê-la de me deixar entrevistar o pai dela. Não vai entrevistar ninguém. Meu pai não tem nada para falar com você. Acabou o assunto. Eu também não vou falar nada. A gente não tem nada a declarar. Tudo bem? Nem tinha te visto, amor. Como é que você tá? Tudo bom? Que linda. Se produziu toda, né? Que maravilha. Estão dando lanche lá atrás. Parece que tá rolando questão frente. É, vai lá. Tem um guacamole de manga maravilhoso. Vai lá, meu amor. Não tem mais nada para falar. Exatamente. Então pronto, sai. Não tem texto, vai embora. Eu não tenho que contribuir aqui. Eu tô fazendo o quê aqui? Nossa, linda. É, horas aqui empacando. Virgina, eu preciso que você me ajude a arrumar alguém famoso, tá? Que eu sei que você tem vários amigos famosos para fazer meu podcast. Eu vim aqui para te ajudar, meu amor. Mas esquece esse lance de famoso. Já tá batido. Todo mundo faz podcast com o famoso. Exatamente. Foca nos desaplaudidos. Muito melhor. Fazer com alguém desaplaudido ruim. Isso. Você quer fazer? Amor. Meu amor. Não, comigo não. Não morde a mão de quem te dá ração, chihuahua. Que isso? Que feio. Eu tô aqui te ajudando. Ah, que boa vida. Entendeu? Eu tô sendo solidária com você e você me gongando. Sai, então me dá uma ideia aí, ô irmã Dulce. Que isso? Você tem que focar, você tem que focar, assim, foca num cafuço, em alguém desconhecido. Entendeu? A gente fica mais interessado para assistir. Sabe isso? Muito melhor. Alguém anônimo. Aí você usa aqui meu espaço ali, eu alugo para você. Vou cobrar uma taxa simbólica, tudo bem, depois a gente conversa sobre isso. Você divulga a minha festa sempre, fala bem da festa. E é isso, daí, ó, é partir para o sucesso. Cara, mas tem que ser alguém bem tosco, né? Sim, alguém tosco. Alguém... E aí, firmeza? Amor, tudo bem? Deixa eu falar com você. Também não tinha te encontrado ainda. Então é isso, tá? Soltei a dica aí para você, tá? Caralho, quem quer. Tá, maravilhosa. Tá, saí e deixei essa bomba inívida com vocês. Ai, você é perfeito para ser meu convidado do podcast. Senta, Eliane. Que podcast? Só estava procurando aqui um lugar, entendeu? Para me esconder desse bagulho assim de, sei lá, de repente, um ou uma psicopata querer matar minha pessoa, entendeu? Ai, só um minuto, esquece isso. Olha só. Eu vou fazer um podcast agora com pessoas anônimas, entendeu? E você tem o perfil, porque você é... Você é assim, você é bem povo, né? Você é... Você é sem brilho, né? O Paco é... Pobre. É você. Você tem tudo. Você tem o perfil do meu podcast. Depois de tantos elogios que eu preciso, na verdade, é um remédio para segurar minhas tripas, que eu estou se cagando de medo desse assassino aí de Murundinho. Ah, tá. Gente, eu estou cansada desse assunto. Só se fala nisso nesse episódio hoje. Ué, mas o que você quer que eu faça? Isso daqui é a minha trama. Eu tenho que lembrar toda hora, entendeu? As pessoas também só falam disso na cidade. Gente, você me deu uma ideia maravilhosa. O que é? Porque o que vende hoje em dia é o quê? Sangue, desgraça, tragédia da vida dos outros, entendeu? Então o podcast vai ser sobre isso, sobre true crime. Que diabo é isso, Jéssica? É um podcast investigativo, entendeu? Você vai sentar, vai dar um depoimento assim, super desculpa se está com dor na coluna, esqueci, te correi, tá? Mas você vai arrasar, fica assim, bem triste, bem apavorado, gente, que ideia!